Amizade, acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós devemos ser recebidos, para vivermos com eles internamente na vossa glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Lê-lhe como se diz ao mundo, todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a Vós, Deus Pai do Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. E eis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer. Amém. 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 pela Vossa Misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vossa Mãe, o Pai e a Glória até sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos Vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé do Vosso povo e dai-lhe a união e a paz, segundo a Vossa vontade. Vós que sois Deus como o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. Meus irmãos, nós dedicamos o altar ao Senhor para estar no centro da Igreja e para que os fiéis venham aqui e se juntem todos, como acontece numa mesa de família. esta é a mesa de família da Igreja. Para que todos sejamos aqui uma só família, um só coração, uma só alma e para que depois vamos lá para fora e andemos a espalhar a paz. A paz que o Senhor veio trazer ao mundo e que Ele quer comunicar a partir de uma Igreja e de todas as Igrejas, esta paz que trouxe o Senhor Natal e que Ele nos comunicou na manhã da Páscoa. Toda a Igreja é uma casa da paz. Aqui só podem vir aqueles que se amam e, naturalmente, vivem em paz uns com os outros ou então estão dispostos a fazê-lo lá fora, sendo portadores, mensageiros da paz, cada dia, em cada momento, em todos os lados e lugares, pois, meus irmãos e meus amigos, esta Igreja, este altar é uma fonte de paz. Se queremos aceitá-lo assim, este altar, se queremos aceitá-lo mesmo assim, vamos dizer que vamos todos viver em paz e comunicar a paz uns aos outros, nas famílias, em toda a parte. Então, meus caros amigos, porque é assim, saudai-vos todos na paz de Cristo. Amém. 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 O anjo do Senhor protege os que o também, E defende os dos perigos, Saboria e vidra como o Senhor é bom, Feliz o homem que nele é ser refugia. Senhor, eu creio que sois Cristo, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo, eu creio, Senhor, que sois o Salvador do mundo. Eu creio que sois o Salvador do mundo. Vim de comer do meu Pão, vim de beber do meu Filho. Vim de, vim de, tudo está preparado. O Senhor é meu pastor, nada de volta. Vim de comer do meu Pão, vim de beber do meu Filho. Vim de, vim de, tudo está preparado. Conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. Vim de comer do meu Pão, vim de beber do meu Filho. Vim de comer do meu Pão, vim de comer do meu Filho. Vim de comer do meu Pão, vim de beber do meu Filho. Vim de comer do meu Pão, vim de comer do meu Filho. Vim de comer do meu Pão, vim de comer do meu Filho. Vim de comer do meu Pão, vim de comer do meu Pão, vim de comer do meu Pão. Santo. Amém. Excelência, reverendíssima, Senhor do António Monteiro, Bispo de Viseu. Senhor, reverendíssimos, senhores padres, distintas autoridades políticas e civis aqui presentes, prosados membros desta comunidade paroquial, senhoras e senhores, sentindo a necessidade de darmos a todos os fiéis desta paróquia um lugar digno de culto e de adoração a Deus, ainda que, como diz a Escritura, o verdadeiro lugar de oração seja o nosso coração, movidos e impelidos pela vontade firme e desejo forte de criarmos condições necessárias para que a nossa igreja paroquial seja, de facto, um autêntico símbolo de unidade e comunhão e um lugar de acolhimento e recolhimento na fé e na caridade, pensamos, Deus quis e a obra nasceu. E agora resta-nos apenas A restauração desta igreja, sem querer entrar em detalhes financeiros e econômicos, deveu-se ao sacrifício, empenho e boa vontade de muitas e diversas entidades, coletivas e singulares, tais como o nosso querido Bispo da Diocese, que incentivou e apoiou direta e indiretamente os nossos trabalhos, o Governo Civil da Viseu e a Câmara Municipal de Mangualde, a Junta de Freguesia desta simpática terra de Friciol, a Comissão das Obras e Comissão do Conselho Económico. Não seria justo se deixasse de referenciar os nossos benfeitores, manifestos e anônimos e toda a comunidade parruquial, estando a obra acabada e manifestando a nossa profunda gratidão a quantos se envolveram na reconstrução desta igreja, igreja, tão importante e lugar tão saliente para a comunidade parruquial e não só, invocamos a proteção e mediação da nossa padroeira Santa Luzia para que nos comprometamos com Deus de uma forma que lhe seja agradável. A terminar, agradeço em nome da comunidade parruquial a Deus em primeiro lugar, ao nosso Bispo que se dignou consagrar e dedicar o novo altar, às ilustres personalidades civis e políticas aqui presentes, a comunicação social da V.I., que se ofereceu transmitir em indireto esta cerimónia religiosa, permitindo assim que muitos outros fiéis rezassem conosco a Deus e a nossa terra seja conhecida por muitos. ao grupo coral de santos evos que abrilhantou esta cerimónia, enfim, a todos os demais que, pela sua presença, solidariedade e comunhão na fé em Deus, fizeram tudo para que esta celebração se realizasse, que Deus, por intercessão de Santa Luzia, nossa padroeira, nos cumule de bênçãos e graças do alto. Viajam a todos. Obrigado. Meus irmãos, da minha parte, pois é evidente que eu comungo com o Parco de Trichiosa e faço minhas, as suas palavras. Venha, hajam pela vossa presença, foi para mim uma alegria muito grande, até porque é uma das comunidades cristãs mais pequeninas da nossa diocese e obteve um brilho muito significativo porque bem o merecia pelo esforço que todos fizeram para a realização desta obra. Parabéns à Trichiosa, parabéns ao seu Parco, parabéns a todos aqueles que colaboraram, colaboraram às autoridades que apoiaram, enfim, todos aqueles que estiveram junto deste povo e eu penso que é assim, com celebrações assim, com realizações assim, que nós conseguimos cá no interior promover esta nossa terra, porque, certamente, este apoio que se verificou até por meio dos meios de comunicação, da TBI concretamente, afinal, estamos a dizer exatamente que há que promover o interior deste país. Bem sabemos que Portugal não é muito grande, pois é pequenino, mas, vamos lá, não deixemos nada de Portugal sem o apoiar, porque se perdemos metade de Portugal, somos ainda muito mais pequeninos. O que nós queríamos é que, na verdade, se promovesse o nosso Portugal todo, vejamos o que faz uma comunidade por pequenina que é e pobre também, mais ou menos, pois é evidente, vejam o que eles fizeram, o que fizeram, e foi em tão pouco tempo. Aí está um exemplo para tantas terras, tantas freguesias, tantos lugares, quanta coisa neste Portugal poderia aparecer se todos tivéssemos esta coragem, este arrojo, esta forma de intervir com grande participação e com grande vontade, com grande coragem. Pois, parabéns, bem-aja-me por terem vindo aqui, e então vou dar-vos a bênção final nesta conclusão desta nossa belíssima e histórica celebração. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. Seja bendito o nome do Senhor. O Senhor esteja convosco. O nosso auxílio vem do Senhor. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. Pai, Filho e Espírito Santo Amém Muito boa tarde para todos e bom domingo e que o Senhor vá convosco e dêem paz e que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus O Espírito do Senhor Cristo está sobre mim O Espírito do Senhor Cristo está sobre mim Ele é o chico meu Filho e homens A proclamar a boa noite A proclamar a boa noite A anunciar a salvação aos pobres que anseiam liberdade O Espírito do Senhor Cristo está sobre mim O Espírito do Senhor Cristo está sobre mim Ele é o chico meu O Espírito do Senhor O Espírito do Senhor O Espírito do Senhor A proclamar a boa noite O Espírito do Senhor 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 Cristo está sobre mim Ele é o chico meu O Espírito do Senhor O Espírito do Senhor Amém. Amém.